Em um outro vídeo aqui do canal, eu trouxe um comparativo de qualidade de gravação desses dois microfones que eu tenho aqui no estúdio, o AT2020 e o M-Audio Nova. E hoje vou fazer mais um teste com os dois e incluir também esse cara aqui, o Samsung C01, que foi o primeiro microfone que eu tive condenser, o primeiro microfone que eu tive condensador. Cada um com um valor diferente, porém todos com alta qualidade, claro, cada um com a sua característica. Mas a ideia aqui é mostrar para você que com baixo investimento, você já pode começar as suas primeiras gravações. Vamos lá? Fica aí para mais uma dica de locução para iniciantes aqui do canal. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, para você que está começando, está introduzindo, começando seus primeiros trabalhos na área de locução, você não precisa ficar ficcionado, pensando aficionada, pensando o tempo todo em como ter o melhor microfone do mundo. Especialmente para você que está começando, né? Você precisa entender melhor as características de cada microfone. Você precisa, antes de tudo, inclusive, eu sempre reforço isso, né? Ter uma atenção geral com a qualidade acústica de onde você vai gravar. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais experiência em todos esses detalhes, aí você vai tentando experimentar microfones, né? Você vai captando clientes, vai conseguindo seus trabalhos, vai tendo um faturamento mais interessante, e aí você reserva uma parte para você ir comprando microfones, né? De acordo com o que você vai estudando no mercado. Você pode ver vídeos comparativos de testes como esse, por exemplo, e falar, poxa, o som desse me agradou mais, daquele me agradou menos, então eu estou com uma verba aqui disponível, e eu vou arriscar, vou comprar X, Y ou Z. E para quem está começando, né? A verba nem sempre está disponível da forma que nós gostaríamos, né? Para já começar investindo naquele super equipamento. Esse cara aqui, o Samsung C1, foi o meu primeiro microfone condensador. Eu tenho ele até hoje, eu tenho esse microfone aqui há uns 20 anos já, posso garantir com toda certeza. E eu guardo ele com muito carinho, que ele é o meu terceiro reserva, digo assim, né? Então eu tenho três microfones aqui no estúdio, e eu deixo todos guardadinhos bonitinhos, né? Eu deixo esses armados, porque eu sempre uso bastante. Então o M-Audio Nova é o primeiro, eu sempre gravo com ele. Em segundo lugar, eu gravo com o AT2020. E se precisar, se eu tiver algum problema com esses outros dois, eu tenho o Samsung C01 para gravar, e gravar com alta qualidade. Então o microfone de baixo custo, que você pode ter para iniciar os seus trabalhos, e que vai te garantir uma qualidade fantástica. Então lembrando mais uma vez, o que importa é a sua acústica, como que está entrando esse áudio na gravação, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode ter aí um Neumann de 4 mil reais, 5 mil reais, mas se não tiver uma acústica adequada, o som não vai entrar legal. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma gravação com os três agora, e você vai ouvir aí, e vai comparar a qualidade. Então eu vou fazer uma gravação profissional, vou colocar no Reaper, né? Vou plugar todo mundo, e vou fazer uma gravação, e você vai ouvir aí a qualidade de cada um deles. Beleza? Então já confere aí a qualidade de cada um. Samsung C1 Com tecnologia alinhada às melhores práticas, softwares e hardwares de última geração, além de recursos tecnológicos e um departamento de pesquisa e desenvolvimento. AT2020 Com tecnologia alinhada às melhores práticas, softwares e hardwares de última geração, além de recursos tecnológicos e um departamento de pesquisa e desenvolvimento. M-Audio Nova Com tecnologia alinhada às melhores práticas, softwares e hardwares de última geração, além de recursos tecnológicos e um departamento de pesquisa e desenvolvimento. E aí, conseguiu pegar as nuances de cada um aqui nessa ambiência, com a minha voz e tudo mais? Qual das captações você gostou mais? Do Samsung C01, do M-Audio Nova ou do AT2020? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Mas o exercício aqui é fazer você entender que a gente não precisa de tanto assim, né? Quando você for começando a conquistar mais a sua parte financeira com trabalhos de loucão, aí você vai melhorando, vai estudando, como eu falei, procura mais vídeos, outros vídeos aqui no YouTube que tragam análises de microfone e vai comparando, vai treinando o seu ouvido para identificar qual você acredita ser melhor, né? Então, cada um deles aqui tem um valor diferente e o Samsung C01 é o mais barato de todos. Super recomendado para você que está começando agora. Então, essa é a dica de hoje. Quer começar? Invista em equipamentos de baixo custo, mas equipamentos de qualidade, que vão entregar para você um trabalho excelente, que vão entregar para o seu cliente um trabalho excelente. E aí, curtiu essa dica? Não esquece de deixar o seu like que ajuda muito e muito o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho, que toda semana tem uma dica de locução para iniciantes aqui do canal. Quer ingressar em definitivo para a área de locução publicitária? Que tal fazer o meu curso? Aqui embaixo na descrição tem um link para você fazer um pré-cadastro para esse curso. Um curso online de locução publicitária totalmente completo, com mais de 40 vídeos para você entrar em definitivo nessa área tão sonhada da locução. Então, vai aqui embaixo no link, clica e faz o seu pré-cadastro. Quero te agradecer imensamente por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê em uma próxima dica de locução para iniciantes aqui do canal. Tchau! Música Música Música